Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid Anderson e esse é meu canal. Aqui você vai aprender dicas e receitas maravilhosas para o seu dia a dia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Todos os dias, 7 horas da manhã, os vídeos são lançados. Então é isso aí, hoje eu tenho uma dica especial para você. Bom pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de uma sobremesa fácil, prática e que derrete na boca. Eu tenho certeza que você vai adorar essa gostosura, porque é muito macia, muito deliciosa essa receita. Você vai ver como é fácil de fazer. Nós vamos fazer hoje uma tortinha de leite condensado, muito simples, prática, rápida, dá para você fazer em 30 minutinhos para servir para a sua visita. Vamos lá? Olha só, para essa receita eu tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo, tenho 130 gramas de manteiga, um ovo e uma colher de sopa de leite condensado. Tenho aqui também baunilha, essência de baunilha, que eu vou usar uma colherinha de chá para essa sobremesa. Vamos lá? Olha só, aqui nós vamos começar da seguinte forma. Vou adicionar a farinha, a farinha, a manteiga, a manteiga, olha só. Também aqui o ovo, já tudo direto aqui e também o açúcar. E em seguida eu vou colocar algumas gotinhas que vai dar uma colher de chá de baunilha, só para dar um saborzinho. Vou misturar esses ingredientes e mostro para vocês o ponto dessa massa. Olha só, vou misturando os ingredientes aqui com a mão até virar uma farofa, pessoal. Uma farofinha aqui, e minha manteiga estava bem gelada, olha só. Eu vou misturando aqui e vou dar o ponto dessa massa. O ponto dela é quando ela soltar das mãos facilmente, mas eu mostro para vocês. Olha só, pessoal. Massa pronta. Olha que linda essa massa. Vou fazer o que? Levar para a geladeira durante 30 minutinhos para descansar e volto para mostrar a vocês. Olha só, pessoal. Eu vou levar para a geladeira, mas antes eu tenho que colocar ela num saco, que é para a massa não ressecar. Coloquei num saco, enrolei, põe aqui, levo para a geladeira e daqui a 30 minutos a gente volta. Bom, pessoal, olha só. Passaram-se 30 minutos, eu tenho aqui uma forma de cupcake. E aí na sua casa, você pode usar forminha de empadas, você pode usar outras formas para fazer essa receita que eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa forma como que eu faço. Minha massa descansou e eu vou abrir essa massa para mostrar a vocês. Olha só, pessoal. Abri aqui meu plástico. Vou dividir a massa em pequenas porções. Por quê? Eu quero mostrar para vocês que dá para fazer de diversas maneiras. Eu posso abrir essa massa aqui no meu próprio saco, onde eu gelei a massa. Eu abro aqui com um rolo rapidinho aqui. E aqui não precisa ser... Bom, pessoal, olha só. Abri aqui uma quantidade de massa em um formato redondo. E aqui o que acontece? Aqui o que acontece? É abrir um redondo aqui em uma partezinha da massa. Você com ou um cortador ou um aro. Aqui eu estou usando uma tampa. Vou fazer aqui um formato aqui, um corte redondo aqui nessa massa. Porque eu não quero massa sobrando ali na minha forma. Eu quero só o suficiente. E olha só a espessura dessa massa. Vou aqui, vou puxar aqui para vocês acompanharem. Aqui, olha só. Aqui dentro aqui. E vou fazendo isso aqui. Fazendo isso até o fundo da forma. Até a massa sentar no fundo da forma. Olha que legal. Beleza. Ela encostou. Está pronta minha massa na forma. Eu posso fazer o que também? Pego aqui a sobra da massa. Olha. Eu posso fazer assim também. Coloco a massa aqui dentro. E vou abrindo com os dedos. Por que eu não vou fazer assim? Porque eu quero uma massa mais uniforme. Uma massa da mesma espessura. Então eu vou abrir aqui no saquinho. Mais uma para mostrar para vocês. Como é fácil de fazer. E você consegue fazer na sua casa aí. Com um rolo de macarrão. Aqui, olha. Só basta um tamanho assim. Olha só. Cortei. O tamanho. Olha só. Mesma espessura. Olha só, pessoal. Vou aqui na forma. Mais uma. Coloco aqui dentro. E com as pontas do dedo. Eu vou descendo aqui. Aqui, olha. Que legal. Fica mais uniforme. Fica genial. Fazer mais uma aqui. Para mostrar para vocês. Olha só. Eu vou fazer mais uma aqui. O meu plástico aqui é grande. Vou tirar a massa aqui. Para mostrar para vocês. Olha só. Com as mãos. Você dá uma sentada nela aqui. E com um rolo assim mesmo. Bem de leve. Você consegue. Abrir um formato. E você vê que é o tamanho da sua forma ali. Olha só. Aqui, olha. Pressionei. Cortei, olha. E é incrível. Ele sai a mesma espessura, pessoal. Olha só. Vou fazer todos. E vou mostrando para vocês. Deixa eu mostrar essa aqui primeiro. Como que eu faço aqui, olha. Coloquei aqui em cima. Olha. Coloquei em cima. Para pegar certinho. E com as pontas dos dedos. Eu vou sentando ela até o fundo da massa. Olha que legal. Olha. Com muito cuidado. Porque essa massa é muito sensível. E eu vou mostrar para vocês também como tira. Essa massa sai fácil daqui. Porque é uma massa amanteigada. Então vou fazer todas. E volto para mostrar a vocês. Olha só, pessoal. Quase todas prontas. Vou finalizar isso aqui, olha. Para vocês. Olha aqui, olha. Como é fácil. Coloquei aqui. Sentei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que sobrou um pouco de massa aqui. Porque eu tenho apenas 12 forminhas. Eu posso revezando. Ou eu posso fazer bastante em forminha de empada. Vou mostrar para vocês como que eu faço o recheio dessa torta. Olha que incrível, gente. O recheio dessa torta é apenas leite condensado. Não tem nada mais fácil. Nada mais simples para se fazer no dia de hoje. Abrir a lata. Vou apenas rechear aqui minhas tortinhas. Só deixo um pouquinho assim, olha. Na borda sobrando. Vou aqui, olha. Recheando uma por uma. Esse é o recheio da nossa torta. Olha só. Uma por uma. Olha que maravilha. Isso aqui é maravilhoso, gente. Olha. Que espetáculo que é isso aqui. Eu vou encher todas e volto aqui para mostrar a vocês. Olha só, gente. Doze tortinhas. Doze tortas. E uma lata de leite condensado certinho para esse recheio. Olha só. Que legal. O que acontece? Vou levar para meu forno que está aquecido a 180 graus. Vou deixar de 15 a 25 minutinhos e eu volto para mostrar a vocês. Bom, pessoal. Olha só. Nossas tortas ficaram 25 minutos no forno. E olha que coisa linda que é essas tortinhas de leite condensado. Poucos ingredientes. Simples, mas deliciosa. Então façam essa receita. Compartilhem esse vídeo. E comentem aqui o que vocês acharam. Valeu!